Bom dia, estamos dando início a mais uma conferência do ciclo Cronos, formado pelo Centro História da Ciência, junto ao IEA, e hoje temos a oportunidade de ouvir o professor André Nogueira, que está com o professor visitante da Federal do Espírito Santo, para nos falar sobre as múltiplas e dramáticas experiências da passagem do cólera na província do Espírito Santo, 1855 a 1856. O André Luiz Lima Nogueira, ele tem licenciatura plena em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Federal Fluminense, doutorado em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, e pós-doutorado na Federal do Espírito Santo. E tem experiência na área de História do Brasil, e atuou com ênfase nos seguintes temas, feitiçaria, práticas mágicas, curas ilegais em Minas Gerais, no século XVIII. O Instituto também tem livros publicados, e então já passo a palavra para o André. Obrigado, bom dia a todos. Eu sou Gildo, mais uma vez, obrigado pelo convite, sua generosidade sempre presente. E, enfim, é um prazer estar aqui nessa casa, uma vez mais. E o que eu vou mostrar aqui, em termos de fala, talvez as múltiplas eu vou ficar devendo em função do horário. Acho que as múltiplas vão ser duas facetas, na verdade, mais dramáticas, sim. Sobre a passagem do cólera no Espírito Santo, na província do Espírito Santo, e como é típico de muita, na maioria das epidemias, foi uma passagem rápida, embora absolutamente impactante. E a pesquisa que, parcialmente, eu estou mostrando aqui para a audiência, ela é fruto, como fora mencionado, de pesquisa desenvolvida a partir de um contrato de professor visitante na UFES, um contrato que está praticamente se encerrando. E, nessa perspectiva, eu vou dividir um pouco os resultados mais gerais desses dois anos de trabalho lá por Vitória, que acabaram envolvendo, fundamentalmente, a publicação de três artigos, um deles na revista da Sociedade Brasileira de História das Ciências, se eu não me engano, ainda no ar, nesse número, e quatro capítulos de livro, sendo que dois ainda a serem publicados. A gente sabe como é que é mercado editorial, enfim, nem sempre as coisas chegam tão rápido como nós gostaríamos que chegasse. Bem, e aí, como eu tinha mencionado, a ideia é trabalhar, é falar de alguns aspectos, alguns acontecimentos acerca da passagem da epidemia de cólera no Espírito Santo. Só lembrando que o cólera, em sua dimensão epidêmica, acabou sendo muito forte na Europa, em vários países europeus, na década de 30, na década de 40, no século XIX, chegando ao Brasil, junto com outras vagas epidêmicas, como a febre amarela, em 1949, as epidemias de cólera, Brasil afora, elas são marcantemente dos anos 50 do século XIX, começando pelo Pará, enfim, e percorrendo um sem número de províncias do Império, exemplo de Pernambuco, Bahia, a própria província e corte do Rio de Janeiro, e acabou chegando em Vitória, aliás, uma região muito próxima do Rio, e com intercâmbios comerciais e de indivíduos também muito postos, chegando por volta de novembro de 1855. Lembrando também que nós temos uma historiografia que eu considero bastante significativa, acerca da passagem do cólera em várias dessas províncias do Império. Nós temos boas teses de doutoramento acerca da epidemia de cólera no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim. Então, a ideia é eu mostrar um pouco aqui como se deu esse episódio em vista das suas especificidades, mas também das suas proximidades em relação a outras províncias. Como se verá aqui, você tem aspectos muito convergentes em relação à experiência do cólera em outras províncias do Império, embora também, é claro, o Espírito Santo, a província do Espírito Santo também tenha apresentado lá as suas especificidades. Bem, então, nesses dois anos de trabalho, eu acabei envolvendo essas análises, me envolvendo com essas análises, melhor dizendo, a partir de três tipos de fontes, fundamentalmente. As teses médicas, com ênfase as da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que foram as fontes que eu menos dei conta, e mais diretamente, documentação oficial, remissível à província do Espírito Santo, correspondência emitida, expedida, relatórios de comissões sanitárias, petições, enfim. A documentação de caráter político, de caráter oficial, eu acabei mexendo com maior consistência, com maior ênfase, e principalmente também o Correio da Vitória, que, na época da epidemia de cólera, era o único veículo da província. Na verdade, o jornal começou a circular por volta de 49, e era a época da passagem do cólera, entre 55 e 56, o único veículo que informava os indivíduos na província do Espírito Santo. Bem, e aí, para essa fala, já que eu apontei no título dela múltiplas facetas, eu vou acabar pensando duas em especial, que seria como o cólera era visto, do ponto de vista sintomatológico, a forma de aquisição, que tipo de epidemia era essa que amedrontava as pessoas nesse momento. E, em segundo plano, mas uma coisa que eu também pretendo abordar nessa fala, um aspecto que eu também pretendo abordar nessa fala, melhor dizendo, é o que diz respeito às possibilidades de tratamento para a epidemia. E, para o fruto desse trabalho, o resultado desse trabalho não parecer uma pesquisa um tanto sem rastro, eu acabei pensando aqui alguns aportes, algumas bússolas teórico-metodológicas que acabaram influenciando parte das minhas leituras para chegar a esse produto de pesquisa. Eu acabo situando aqui três vertentes, que eu acho que são as que mais diretamente compõem as minhas questões, enfim, as minhas reflexões, as minhas análises acerca dessas fontes, que seria, sobretudo, para a percepção das teses médicas, uma aproximação maior com a história da leitura, especialmente com as vertentes ainda, os trabalhos sobre a história da leitura associada ao livro médico ainda não são de grande profusão, tanto na literatura brasileira, mas, enfim, na literatura internacional também não há tantos, tantos livros sobre, especificamente, sobre a história da leitura voltada ao livro médico. E aí, além disso, as ideias do Fleck, principalmente o conceito de coletivo de pensamento, e também o Rosenberg, no que diz respeito, sobretudo, à ideia de enquadramento das doenças, que foi um conceito bastante importante para que eu pudesse pensar as formas com que se enxergava a cólera no século XIX, ou cólera no século XIX, e as percepções do autor acerca das epidemias. O autor tem, o Rosenberg tem estudos específicos acerca da epidemia de cólera, mas também da epidemia de AIDS, que ele traz reflexões bastante interessantes sobre as nossas possibilidades de enxergar esses momentos tão graves, tão extremos da existência humana, principalmente a percepção das epidemias como atos de uma peça, enfim, como parte de um grande teatro social, na verdade, de um drama social, e as formas de desarticulação daquela sociedade, as formas extremas de vivência daquela sociedade quando em tempos de epidemia, mas que também isso acaba suscitando possibilidades de aprendizados, reinterpretações, novas experiências sociais, também em função de uma determinada coletividade, de um determinado grupo ter sido alvo de vagas epidêmicas. E isso no caso do Brasil, essa questão no caso do Brasil também é bastante sintomática, é bastante interessante, porque, como a gente sabe, a medicina adulta estava em vias de institucionalização, sobretudo na década de 30, na década de 40 do século XIX, o momento no qual o Brasil acabou sendo assolado por essas epidemias, em princípio pela epidemia de febre amarela, e, nesse sentido, a passagem dessas epidemias acabaram promovendo também aprendizados e ações no que diz respeito a essa afirmação da medicina adulta. Essa afirmação, como nós sabemos, a partir de uma literatura também já bastante estabilizada, consistente acerca da temática, ela não foi algo perene, algo tranquilo. Você tem vários estudos que questionam convincentemente uma percepção de medicalização de uma sociedade, no caso da sociedade do Brasil no Império. E a passagem dessas epidemias foi, de fato, um momento também, como a gente vai ver um pouco na minha fala, de tentativa de afirmação dos doutores. Esses indivíduos estavam sendo formados aí de pouco tempo, de aproximados 15, 20 anos, pouco mais ou menos, a partir de duas faculdades existentes na época do Império, Salvador e Rio de Janeiro. Bem, então, só aqui para, de forma meramente ilustrativa, dar um olhar sobre a carinha, a estampa do Correio da Vitória, era esse veículo que acabou sendo, como havia mencionado, meu principal corpo documental. E, bem, do ponto de vista editorial, o Correio da Vitória era um periódico conservador, inclusive recebia verba do próprio governo provincial, havia na província do Espírito Santo, uma parte do orçamento da província para aportar o jornal, até porque o jornal, como o único veículo à época, acabava também se envolvendo com a publicação de documentos oficiais da província, ordenações sanitárias, leis, ordens do dia. Então, esse veículo acabava tendo um espectro, uma natureza de um periódico oficial. E também representava os anseios políticos, os interesses do status quo na província, em âmbito mais geral. Embora, como nós vamos ver aqui, a despeito de ser um veículo oficial, um veículo conservador, a gente consegue perceber também nuances que são muito interessantes do ponto de vista da publicação das notícias, o que acaba gerando possibilidades de análise, enfim, embora essas análises às vezes sejam de difíceis provas documentais, mas, por inferência, a gente consegue também perceber nuances bem interessantes, como eu tinha mencionado, do veículo, como eu vou colocar um pouco mais adiante na minha fala. E aí, enfim, no bojo, em âmbito geral, foram aproximadas 536 notícias ou menções ao termo cólera, a doença cólera, melhor dizendo, a epidemia de cólera, no veículo. E, enfim, de alguma maneira, ela estava distribuída, distribuída aspas porque não há homogeneidade, naturalmente, nesse tipo de apresentação, em todas as sessões do jornal. Então, a gente acaba percebendo, como eu tinha mencionado antes, o quão impactante é a passagem de uma epidemia pela variação de olhares que ela acaba suscitando. Então, enfim, dos classificados com remédios, com notícias de que havia uma enfermaria chegando da capital, da corte, perdão, para Vitória, até orações de São Sebastião contra a peste, que poderiam ser trocadas na tipografia do jornal, até, enfim, cartas a pedido, publicações. A sessão Correio da Vitória seria uma sessão mais de notícias diversas, digamos assim, que também aparecia mais especificamente acerca da província do Espírito Santo. E as notícias diversas, propriamente ditas, acabavam se remetendo ao Brasil como um todo e mundo como um todo. Lembrando como era muito comum aos periódicos do século XIX, nessa sessão Notícias Diversas havia uma série de notícias replicadas, que acabavam aparecendo de jornais europeus ou de outros jornais no Brasil. É muito comum para a imprensa à época esse tipo de publicação de informação em que os conhecimentos, os saberes, as notícias acabavam se espraiando. E, de alguma maneira, o Correio da Vitória também acabava se transformando num veículo para a divulgação da medicina adulta, desse saber médico oficial. É claro, um veículo não especializado, porque a gente sabe que, no século XIX, havia revistas especializadas em medicina que circulavam também. Há uma série de estudos também que apontam para esse tipo de periodismo médico, para citar o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, o do professor Lúcio Otávio Ferreira, por exemplo. Mas os jornais acabavam cumprindo um papel interessante também, nesse aspecto eu coaduno com o trabalho que a Maria Antônia Pires de Almeida faz lá em Portugal, também para os periódicos de maior circulação à época da epidemia de cólera em Portugal. Você acaba fazendo com que esses periódicos se tornem veículos da transmissão também de uma medicina oficial, a partir dessas notícias, a partir de uma série de conselhos. E o que é muito interessante, que você percebe também nessas notícias, duas nuances em relação à escrita do jornal. Uma primeira é que, em geral, em menor proporção, esses médicos eram efetivamente nomeados, então aparece lá conselho do doutor, fulano de tal, sendo que a gente percebe que nessas nomeações você acaba trabalhando com autores, com médicos que tinham um status nessa hierarquia médica bastante significativo. É exemplo, por exemplo, do doutor Francisco de Paula Cândido, que tem o seu nome impresso no jornal, volta e meia, dando conselhos, eventualmente replicando alguma notícia sobre a epidemia, enfim. Lembrando que o Paula Cândido, além de lente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, havia sido presidente da Junta de Higiene Pública, membro do Conselho Imperial, médico da Câmara Imperial. Então, se percebe aí que o nome do Paula Cândido acabava rodando aí no periódico como uma espécie de argumento de autoridade, para corroborar, para dar chancela a esse tipo de... a algum tipo de informação, digamos assim. E o que era mais frequente é você encontrar textos algo lacônicos, como, por exemplo, conselhos dos mais ilustres doutores da corte, os facultativos recomendam, um médico célebre da Bahia. Então, nesse tipo de notícia, nesse tipo de informação, não há, nesse caso, um nome específico. A gente percebe que a lembrança aos eventuais médicos ou facultativos seria uma forma mais de chancelar aquela prática, aquela medicina, mas sem que essa ação fosse corporificada, fosse diretamente vinculada a um determinado indivíduo. Bem, e aí, como eu estava falando, você tem a possibilidade de usar o veículo, e, claro, que parte disso, uma parte maior disso, naturalmente, acabou aparecendo como produto dessas pesquisas que eu havia mencionado. Aqui, para essa fala, naturalmente, não daria tempo de dar conta de todas essas possibilidades, dessa multiplicidade de temáticas que o veículo propicia, mas é muito interessante perceber, por exemplo, como eu tinha mencionado, as disputas de um saber médico em vias de institucionalização, como ela aparece o tempo todo no veículo, lembrando, como já é bastante sabido, que a leitura no século XIX era muito mais pública do que propriamente privada. Então, a primeira vista pode parecer estranho, jornal, século XIX, uma população fundamentalmente analfabeta, mas que, enfim, as notícias acabavam chegando, porque a leitura, como eu tinha mencionado, era muito mais um ato público, um ato de voz alta, de praça, de café, enfim. Então, também dá para a gente saber que indivíduos, mesmo indivíduos analfabetos, tinham acesso a determinadas informações. E muita ênfase também no que diz respeito ao que era o cólera como doença, como identificar a doença, seus aspectos sintomatológicos, as formas de aquisição, em especial as formas de aquisição, era uma discussão bastante candente, como a gente vai ver mais adiante, sobretudo, entre as vertentes infeccionistas e contagionistas, no âmbito das práticas médicas. Isso aparece de uma forma muito viva no próprio veículo, no próprio jornal, e sem contar com outras possibilidades de percepção. Onde, é claro, que o cotejo com fontes oficiais, no que diz respeito, por exemplo, às ações no âmbito da saúde pública, à organização de comissões sanitárias, o destaque de determinados indivíduos de uma hierarquia médica, de uma hierarquia burocrática, acaba também permitindo, através do uso de outras fontes, de outras naturezas, a gente descortinar um pouco a trajetória do cólera na província. Bem, então, como era comum, aliás, em outras províncias do Império, como eu tinha falado, a passagem do cólera tem estudos de caso bastante significativos, logo no primeiro ano do jornal, ou seja, aproximadamente sete anos antes do cólera efetivamente chegar na província, ele já era bastante conhecido, pelo menos do ponto de vista das notícias. Então, como eu havia mencionado, nessa possibilidade de você replicar notícias vindas através de portos de outras capitais do mundo, o cólera acabou sendo bastante conhecido e bastante já lembrado pelo Correio da Vitória, enfim, pelas suas passagens. Há notícias como essa que eu acabei pensando aqui, da epidemia em Paris, da epidemia na Rússia, da epidemia na Inglaterra. Então, se sabia que o cólera existia e de que ele estava vagueando, enfim, vagando por várias capitais europeias. E é muito interessante perceber essa essa oscilação em relação ao posicionamento do veículo. Numa notícia acerca, por exemplo, da epidemia na França, o cólera assusta bastante, sobretudo quando se menciona que aproximadamente 600 pessoas ao dia, como essa notícia acaba trazendo, havia morrido em função da doença. E aí você começa a ter, como eu tinha mencionado, uma certa variação de tom. Na Europa, o cólera parece assustar muito. Quando ela vem chegando para o Brasil, você começa a ter, por ser, como eu havia mencionado, um veículo oficial, conservador. A gente percebe, na leitura do documento, um certo empenho em dourar a pílula acerca da chegada do cólera no Brasil. Como aqui mesmo, numa notícia acerca da chegada do cólera no Espírito Santo, no Pará, você percebe até uma certa ambiguidade. Se fala que houve uma terrível epidemia que levou ao túmulo 20 pessoas, que leva ao túmulo 20 pessoas por dia, mas que alguns querem que seja cólera, mas não parece cólera, deve ser colerina. Então, você já tem aí, nessa divulgação de que não era cólera, era a colerina, uma vontade do jornal amenizar um pouco, atenuar um pouco o medo, o terror que poderia envolver esse tipo de notícia. Lembrando que, vou mencionar isso um pouco mais adiante, mas que lembrando que o cólera era uma doença que causava um temor, um impacto muito forte. A Jane Beltrão, que é uma das pesquisadoras que trabalha com essa temática, na tese dela, ela tem uma frase que eu acho muito enfática, que ela fala que morrer de cólera fazia diferença. Então, realmente, é uma doença extremamente aviltante para o ser humano se esvair entre fezes e vômitos, até uma desidratação aguda que levaria a óbito. Então, a epidemia causava um temor muito forte. Daí, seus diversos nomes também, Terribilíssimo Mal do Oriente, como um desses nomes, o pessoal Sebastião Franco, que foi meu supervisor lá na UFIS e que também estuda Epidemia de Cólera no Espírito Santo, acabou nomeando o seu livro. Aliás, enfim, a hora da apresentação mais inicial, eu esqueci de mencionar isso, que, em grande medida, essa produção que eu estou apresentando em partes aqui, ela acabou tendo o apoio e o diálogo e grande parte da produção feita a quatro mãos, que, aliás, foi um enorme prazer, dividindo pesquisa com o professor Sebastião, com o Sebastião Franco, e que você acaba tendo, como eu tinha mencionado, essa ideia que ele acabou usando como mote para o livro dele, do cólera como o Terribilíssimo Mal do Oriente, como um dos nomes da doença, medo azul ou peste azul. Então, era muito impactante, de fato, o peso que se dava ao cólera. E aí, a gente vê essas oscilações no jornal, se percebe que está chegando, mas não parece cólera, parece colerina. Aqui, nessa outra notícia, que fala também do cólera no Pará, e também falando um pouco da corte do Rio de Janeiro, o empenho do jornal em mostrar que a epidemia não existia ou que estava fraca, também é muito flagrante. A parte que eu coloquei em negrito é sintomática em relação a isso, que a população ficou aterrada quando realmente não tinha nenhum motivo para tanto temor. Afinal, não parecia cólera, parecia colerina. E uma coisa também que era muito reiterada nesse discurso, muito também, claro, para desabonar as práticas de cura não oficiais, era a alegação de que se procurasse um médico rápido teria cura. O problema é que a população em geral era quanto mais em não procurar o médico ou procurar antes curandeiros, africanos, rezadeiras e afins, só por último procurar o médico. Então, a gente percebe também uma faceta que eu vou mencionar um pouco mais adiante, essa constante culpabilização do enfermo. Então, o indivíduo está adquirindo cólera, está morrendo de cólera por seus maus hábitos, por sua má dieta, por ser promíscuo e, principalmente, por não procurar quem devia logo, logo, que seria o médico, o médico chancelado, naturalmente. E aí a gente percebe nesse veículo, mais uma vez, essa preocupação em trazer a notícia com... atenuando. Então, foi o que eu havia colocado aqui. você percebe um tom que me parece deliberado, parece proposital do jornal em falar que a cólera estava apenas em seus estágios iniciais, que era apenas colerina. Lembrando que, para o discurso médico da época e para a percepção das doenças à época, isso também já remonta às últimas décadas do século XVIII, se acreditava que uma doença poderia degenerar na outra. De alguma maneira, uma doença poderia se transformar em outra, uma doença passava por diversos estágios. Daí essa ideia de que a colerina seria um dos estágios do cólera, ou, no caso de alguns autores, mesmo uma doença específica, mas que ela poderia, aspas, degenerar no cólera. Então, é claro que o próprio saber médico acabava também dando margem para esse tipo de atenuação, digamos assim, de discurso, como havia falado. Então, mesmo no momento em que a epidemia atingir ao Espírito Santo, é perceptível certo posicionamento oscilante do jornal, que em determinados momentos optava por não nomeá-la cólera morbo, ora julgava serem apenas, aspas, casos de uma versão mais branda da doença definida como colerina. Ora chegava mesmo a negar a existência da epidemia do judeu errante na província. O judeu errante era um dos nomes pelo qual o cólera também era conhecido. Como a gente percebe, é uma doença de muitos nomes. Aliás, uma doença não, uma peste, como se acreditava à época. Então, é possível ler na notícia de 14 de novembro de 1855, quando o cólera já havia chegado aqui, que um correspondente narra que em uma das áreas do Espírito Santo não teria aparecido nenhum caso de cólera, como queriam muitas pessoas mal informadas, como narraria o tal correspondente anônimo, nesse caso, que acabavam por confundir casos de desenteria sanguínea, que seria uma outra doença, enfim, específica, que não seria o cólera, com episódios de cólera. Então, como eu tinha falado, a própria percepção que se tinha da doença à época, lembrando que o bacilo de coque do cólera, o coque que isolou o bacilo, o bacilo de coque é a tuberculose, mas foi o coque também que isolou o bacilo do cólera, que inclusive aparece lá o bacilo no nosso cartaz do evento. Isso só se deu, enfim, mais para o final do século XIX. Então, a percepção que se tinha da doença, como a gente vai discutir aqui adiante, não é a percepção associada, é o que a gente pode chamar de um paradigma médico microbiano, enfim, onde micro-organismos específicos causariam doenças específicas. Na verdade, a explicação aqui para o cólera era a explicação miasmática, era a explicação com forte influência do neo-hipocratismo, como eu vou comentar um pouco mais adiante. E, por outro lado, em outros momentos, daí eu ter mencionado o posicionamento oscilante do veículo e, em alguns momentos, o cólera acaba sendo publicado, enfim, noticiado como uma verdadeira peste. Então, ao mesmo tempo que você tinha notícias em que se tenta atenuar, não é cólera, é colerina, é sua versão mais branda, por outro lado, você tinha, em outros momentos, como nesse caso, de uma descrição insuportável dos sintomas do cólera até, enfim, o óbito definitivo lá do indivíduo, a gente percebe como a doença acaba aparecendo como uma verdadeira peste em suas vertentes, em seus desdobramentos mais cruz, enfim. E lembrando que, na literatura médica, também acerca do tema, inclusive nas teses médicas, é muito comum esse tipo de descrição de sintomas que acabavam reforçando, como eu havia mencionado, o olhar do cólera como uma doença que seria terrível para se receber, digamos assim. Desculpe, esse slide ficou um pouco sopa de letrinhas, mas acaba sendo, eu acho que, importante para a gente perceber como a doença acabava sendo lembrada como algo bastante grave. E aqui, é interessante que em meio à notícia, a gente percebe também por que o cólera chamava peste azul, ou medo azul, pela questão de perceber sintomas de lábios azulados, meio roxos, mãos, enfim, que acabava dando uma feição cadavérica ao indivíduo que possuía doença. Bem, isso aqui está no das tripas-coração do Potter, é bem interessante esse tipo de representação, também meramente ilustrativo aqui, sobre o medo, o impacto do cólera ao representar uma pessoa sadia e como ela teria ficado ao portar a doença. bem, enfim, resumindo, ainda que possuidor de uma nítida e preponderante orientação conservadora, é presumível que o editor do Correio da Vitória possa ter, em vários momentos, ser escudado em determinadas sessões do seu jornal, principalmente a sessão publicações a pedido, que aparece uma série de cartas assinadas sugestivamente como O Medroso, O Cidadão Preocupado, para divulgar notícias mais ácidas sobre a passagem da doença. O Estado já abandona e penúria material de determinadas localidades e as práticas de governo ou de desgoverno para remediar o mal. Hipótese que considero bastante plausível a despeito da evidente dificuldade de confirmação empírica. Então, como eu tinha mencionado antes, você percebe a despeito do Correio da Vitória ser um veículo conservador nuances muito interessantes do ponto de vista da divulgação da epidemia. É claro que eu imagino, imagino tanto que acabei escrevendo, enfim, que isso poderia dar para o pesquisador algum tipo de indício, algum tipo de percepção de que mesmo veículos conservadores poderiam se valendo de nomes que não existem ou de determinadas sessões para fugir um pouco ao perfil editorial típico daquele veículo para criar uma atmosfera maior de crítica, de denuncismo, de cobrança em relação às autoridades. E um outro aspecto também que é muito interessante e que também é recorrente nessas notícias, para a gente perceber também que as epidemias acabam servindo para fins de afirmação social, para fins de interesses políticos também, naturalmente, como havia a divulgação de listas de nomes de indivíduos, de cidadãos, que acabaram nas suas localidades fazendo a diferença, digamos assim, à época da epidemia, com coragem, em desprendimento, doando casas para virarem enfermarias, doando recursos, doando remédios. Então, havia também, na montagem das comissões sanitárias, esse tipo de iniciativa de mobilização dessas comunidades. É porque, enfim, para esse trabalho, para essa apresentação, eu tive que fazer, claro, os meus recortes, mas é bastante interessante também como o veículo associado, mais uma vez, à possibilidade de análise da documentação oficial, principalmente da documentação remissível às comissões sanitárias, aos relatórios remetidos aos presidentes da província, como você tem a epidemia também servindo como mecanismo de afirmação social. Então, ter seu nome estampado no jornal como alguém caridoso, como alguém que doou uma casa antes alugada, no momento emergencial, acabava também rendendo, digamos assim, capital social, capital político para muitos indivíduos. Da mesma maneira que outros acabavam tendo a sua imagem depreciada, criticada. Então, você tem casos de padres que fogem de localidades em função da epidemia, de delegados que conformariam as comissões sanitárias, mas resolvem cair fora e se esconderem em propriedades mais distantes. Então, o veículo acaba aparecendo também de uma forma bastante interessante como uma possibilidade de você olhar, como eu havia mencionado, para os mecanismos de mobilização social diante da epidemia. É claro, algumas dessas práticas em nada inocentes também, enfim, indivíduos que acabavam se valendo da epidemia para conseguir projeção social. E, enfim, numa outra faceta dessa realidade, que também foi muito própria da passagem do cólera no Espírito Santo, é um momento de maior mobilização das camadas populares, no sentido de mover petições, requerer aportes financeiros e remédios e facultativos e médicos para determinadas localidades. Eu até, com a colaboração do professor Sebastião, nós escrevemos um artigo para questões e debates, para a revista Questões e Debates, em que esse tema é contemplado, como você tem, quando da passagem da epidemia de cólera no Espírito Santo, todo um processo de mobilização social, de assistência pública, por um lado, mas, por outro lado, de protagonismo das camadas populares em tentar responder também à doença. Como, infelizmente, não dá para a gente falar tudo em uma apresentação, acaba também ficando algumas possibilidades de janelas, de aberturas de temas, e que foram, acabaram, alguns deles, sendo contemplados em outros estudos. Bem, então, como eu havia mencionado, sobre as explicações acerca da doença, sobre tudo no que diz respeito à sua aquisição e à sua difusão como epidemia, você acaba tendo, também no Espírito Santo, um certo choque, uma tensão entre as concepções contagionistas e as concepções infeccionistas. Só um parêntese rápido, porque não dá para, também, escorrer muito sobre isso. em geral, as vertentes contagionistas associavam mais diretamente à transmissão de uma epidemia ou de uma doença indivíduo a indivíduo. Embora também o ambiente cumprisse um papel, mas havia uma ênfase maior na ideia de que essa doença poderia ser transmitida indivíduo a indivíduo, ao passo que as concepções infeccionistas eram de caráter mais ambiental, digamos assim. Então, as questões telúricas do calor, da umidade, sobretudo, dos miagmas pútridos, eram alguns aspectos que se davam maior ênfase no que diz respeito à aquisição da epidemia. E como Vitória era uma região portuária, era uma região bastante significativa de comércio marítimo, o Chororô, as reclamações acerca do porto, da secagem do pescado, a secagem e o comércio do pescado, que era feito de modo não apropriado, enfim, que acabava infectando o ambiente com miagmas pútridos, acabava sendo muito recorrente na fala sobre a ocorrência da epidemia e a difusão da epidemia, por ser uma zona portuária de intenso comércio e também de contato muito significativo com a corte, com o Rio de Janeiro, tanto via mar, mas principalmente via terra, por rotas comerciais que passavam por campos e tal, você tem essa ênfase muito significativa nessa discussão acerca dos miagmas que eram exalados da capital para o resto da província, mas, sobretudo, a partir da capital. E um aspecto que não me interessou tanto, enfim, porque eu não trabalho com história da morte, mas que você tem lá no programa de pós-doutoramento um ou dois alunos de doutoramento que estão seguindo essa trilha, como a passagem, sobretudo, do cólera no Espírito Santo acabou sendo muito importante para o processo de secularização, de laicização do enterramento em Vitória, na província do Espírito Santo em âmbito geral, mas mais especificamente na capital. Inclusive, acontecendo, em comparação a outras províncias do Império, como o estudo do João Reis para a Bahia nos mostra de uma forma um tanto tardia, porque essa discussão da secularização, enfim, do apartamento da cidade dos mortos em relação à cidade dos vivos no Império já remonta forte em regiões como a Bahia, como o estudo do Reis nos mostra, a década de 20, sobretudo, 30 do século XIX, aqui em Vitória, lá em Vitória, melhor dizendo, as coisas estão acontecendo com aproximados 30, 40 anos de ato de uma forma mais significativa. E se minha memória não me trai, como eu tinha falado, eu sou especialista no assunto, isso só aconteceu efetivamente no começo do século XX, quando você teve pela primeira vez um sítio laico para se enterrar indivíduos em Vitória. Mas, enfim, isso é informação não confirmada, porque, como eu havia mencionado, a história da morte não me interessa especificamente. Mas é muito interessante como também nos jornais, embora não me interesse especificamente a história da morte, como é interessante nos jornais, há sempre notícias acerca do problema dos enterramentos nas igrejas como elemento propagador e difusor das epidemias. E, no caso do cólera, isso foi muito enfatizado, até mais que a passagem da febre amarela no Espírito Santo, penso, enfim, seria uma hipótese, penso pelo próprio temor que o cólera proporcionava do ponto de vista dos seus sintomas, enfim, do impacto da doença, como eu havia mencionado antes. E, como eu havia comentado, há toda uma discussão também higienista que acaba envolvendo uma espécie de culpabilização dos enfermos, dos próprios enfermos, em relação à aquisição da doença. Então, nos jornais também não faltavam críticas às camadas populares que viviam de maus hábitos, de excessos de bebidas alcoólicas, de exercícios extenuantes, promiscuidades, paixões da alma, como eu acabei pensando aqui em determinadas notícias que fazem eco a essas vertentes do saber médico que remontam ao neo-hipocratismo das últimas décadas do século XVIII e que continuam nas primeiras décadas do XIX. Isso também é muito visível nas teses médicas, nas teses médicas que eu pesquisei acerca do cólera, naturalmente, sobretudo para as primeiras décadas do século XIX, acaba aparecendo com uma frequência significativa, ou seja, uma percepção de dieta que seria uma percepção mais hipocrática, digamos assim, no sentido que dieta não seria só o que você ingere, mas uma série de outros hábitos, outras práticas que envolveriam exercícios, práticas sexuais, tipo de trabalho, ambiente em que se vive e, sobretudo, o que você chamaria, talvez, mais atualmente, de temperamentos, enfim, de estados de alma, dessas ideias, dessas paixões da alma como elementos de possibilidade de aquisição das doenças e, principalmente, aflorando em tempos de epidemias. Por isso que, como uma faceta trágica desses atos, dessa tragédia que seria a passagem de uma epidemia, era muito recorrente a proibição de procissões, de cultos coletivos e, também, o trato em relação aos mortos acaba sendo completamente minimizado, enfim, encurtado. A gente sabe que, no século XIX, sobretudo, você vigia fortemente aquela ideia ainda de morte acompanhada, enfim, com longos velórios, enfim, e, por conta da epidemia, era muito breve a notícia da morte, o velório, justamente para que as paixões não se aflorassem, enfim, o medo da doença, a possibilidade da morte, era um elemento muito recorrente também nos jornais como um aspecto facilitador da aquisição e da permanência da epidemia. Inclusive, um dado que chama a atenção é que, volta e meia, você vê uma notícia no jornal de uma família agradecendo uma determinada coletividade por participar do velório do seu ente, por ir em procissão até o lugar em que ele for enterrado, o que, exatamente, a exceção acaba acusando e a vontade de publicar isso no jornal e tornar visível, mais visível esse agradecimento é um indício também muito significativo de como os hábitos daquela comunidade ficaram desconcertados, desestabilizados em função da passagem da epidemia. Então, essa ideia, ela não dobra mais o sino. Se toda vez que morreu um de cólera, o sino dobrar, enfim, o sino primeiro, em alguns lugares, não pararia de dobrar um dia inteiro, o que poderia, inclusive, fazer com que indivíduos adquirissem a doença por conta do medo dela. Então, o medo da morte, o medo da doença, as paixões da alma eram elementos que acabavam estando muito presentes nesse discurso médico, nesse discurso vinculado a esses saberes doutos. bem, e aí, essas notícias acabavam exatamente, muitas dessas notícias acabavam reafirmando justamente essa faceta miasmática, essa faceta infeccionista relacionada à doença. Essa notícia, por exemplo, no Correio da Vitória, é muito significativa nesse sentido, de que a epidemia que reina na Bahia, no Rio de Janeiro, alimenta-se de miasmas e de podridões. Então, procura habitar os meios dos lugares fétidos, lodosos e imundos. Então, é toda essa percepção mais ambiental, mais telúrica, mais ligada a esse ambiente miasmático como um ambiente transmissor do veneno, do miasma, da doença, como aparecia recorrentemente. E, ao final do jornal, a gente percebe aí, ao final da notícia, perdão, a gente percebe aí uma certa ênfase numa geografia do centro de Vitória associada a essa percepção de onde estariam os focos e onde estariam os maus hábitos da população promovendo a enfermidade. Aí foi o que eu havia mencionado antes. Essa notícia acaba confirmando esse tipo de olhar que associava uma possibilidade de você enxergar no doente a própria culpa da doença. Então, por que essa população é promíscua, por que essa população habita lugares fétidos, lugares hediondos? É porque há a epidemia ali. E essa notícia, eu acho, um primor e ela acaba sendo muito paradigmática exatamente no que diz respeito a essa influência das teorias infeccionistas e das teorias miasmáticas nesse momento para a explicação do cólera. Foi tirado da sessão Variedade do Correio da Vitória. É uma receita médica assinada pomposamente pelo médico do rei da Saxônia, que, a meu ver, nunca deve ter existido, naturalmente, e que acaba apresentando toda essa percepção, como eu havia falado, das vertentes infeccionistas e desse elemento da influência muito fortemente ligada à noção hipocrática de dieta, quando ele menciona bom senso, aceio, tranquilidade de espírito como elementos que seriam considerados antropoléricos. Então, aqui você sintetiza de uma forma muito didática, muito significativa, o peso dessas vertentes infeccionistas nesse momento. bem, e aí, no que diz respeito às formas de tratamento, você acaba tendo, que, por vezes, os jornais mencionam nos seus classificados remédios antropoléricos ou divulgam algumas receitas, e o que é interessante perceber, só um minuto, por favor. É que a época da epidemia de cólera no Espírito Santo, você tem uma tensão, coisa que acontece também em outras províncias do Império, muito presente entre a homeopatia e a alopatia. Então, enfim, volta e meia você tem a acusação de que a alopatia era invasiva, de que agravava os males, você tinha, nesse momento, é claro que nós sabemos que na segunda metade do século XIX havia ainda mais, isso já remonta à segunda metade do XVIII, mas havia ainda mais restrições a tratamentos como uso de sangrias, uso de laxantes, enfim, dessa medicina excretora, que é tão característica, da medicina na idade moderna, sobretudo, mas que você ainda tem esse tipo de prática que, aos nossos olhos, hoje, consideraríamos excessivamente invasivas ou, enfim, prejudiciais ao enfermo, mas que, com uma certa cautela, volta e meia, isso ainda aparecia, especialmente na primeira metade do século XIX. Então, pairava uma certa acusação de que os tratamentos alopáticos poderiam agravar o estado dos doentes. Enfim, como é possível perceber nessa receita, você tem uma série de indicações de remédios, de medicamentos, que já mostram uma maior entrada da manipulação desses remédios, alguns remédios químicos, enfim. Então, você tem uma série de alusões ao citrato de magnésio, enfim, ao acetato de amona, ao elixir paregórico, que coexistem também com remédios chamados, que chamaríamos na época da colônia de simples da terra, ou seja, plantas com suas raízes, folhas, então também não é incomum você ver como está estabelecido na receita, marcelo, marcelo, borragem, você vê cânfora, enfim, outras substâncias, sumo de limão era muito receitado para o cólera também à época, então, enfim, simples, remédios simples feitos a partir de xaropes ou espíritos ou, enfim, banhos, diretamente com o uso de raízes ou de ervas ou de frutas, enfim, que acaba sendo, coexistindo também no âmbito da medicina adulta com outras práticas que poderiam passar por práticas de caráter popular. É claro que, para o século XVIII, isso ainda é mais significativo, como foi mencionado, o meu mestrado e meu doutorado, eu acabei me envolvendo diretamente com a história da medicina no século XVIII, aliás, a história da medicina é feita por não médicos, essa minha inserção no século XIX é recente, remonta esse meu tempo no Espírito Santo, mas que, em geral, há olhares mais imediatos, há uma vontade de associação direta, usou reino vegetal, usou sumo de limão, é prática popular, usou erva, é popular, é autolar, a gente tem um certo cuidado com isso, o doutor Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, já receitava raízes e frutos e ervas diretamente nos tratados que teria escrevido, que fazem parte dos corpos hipocráticos. Então, a gente tem um certo vício de olhar, de perceber, olha, se usou diretamente um chá, uma erva, é popular. Não, não necessariamente. E é claro que, nesse aspecto, também há entroncamentos entre as práticas possíveis, melhor dizendo, possíveis entroncamentos entre as práticas populares e as práticas oriundas da medicina adulta. E, para o século XIX, como nós sabemos, já havia uma circulação de manuais médicos em maior profusão, em dicionários de medicina, enfim, o Chernovi seria o mais famoso deles, que nós acabamos, talvez, essas fronteiras para o século XIX ainda sejam mais borradas entre a medicina adulta, as práticas da medicina adulta e as práticas da medicina popular do que propriamente para o século XVIII. E você acaba tendo essa notícia, eu acho, ela também virou um pouco sopa de letrinha, mas essa é especialmente interessante, o que acusa mais um round dessa disputa entre alopatas e homeopatas. Essa, então, eu acho uma preciosidade também, uma denúncia, enfim, segundo o indivíduo, o redator do jornal, somente Satanás seria capaz dessa ação infernal, enfim, de uma sabotagem, de uma suposta sabotagem, de uma enfermaria homeopática que tratava contra o cólera no Espírito Santo. Então, enfim, a denúncia acusa aí que jogaram, se não me engano, arsênico, qualquer coisa que o valha, misturando lá nos remédios homeopáticos para poder desabonar, para poder detratar as práticas homeopáticas. Então, essa notícia, ela acabou me chamando muita atenção, por dar uma ênfase em especial a esses litígios entre a homeopatia e a alopatia que eram muito presentes no século XIX, sobretudo nas primeiras décadas do XIX, como eu tinha falado, a época em que a medicina adulta no Brasil estava em primeiras vias de institucionalização. Então, essa notícia acaba sendo almíscar, na verdade, para sabotar a enfermaria homeopática. Achei essa notícia bastante interessante. Bem, e o que também você percebe no jornal, muito recorrentemente, era, além desses embates entre a homeopatia e a alopatia, é claro que esse embate entre a alopatia e a homeopatia diz respeito a embates dentro da própria medicina oficial, da própria medicina adulta. É claro que havia toda uma cruzada contra o que, em geral, os médicos ou burocratas ou representantes de setores mais conservadores qualificariam como charlatanismo. Aliás, esse termo é um termo guarda-chuva, muito recorrentemente usado, sobretudo, no texto médico para qualificar ou para desqualificar qualquer prática que saísse da chancela e dos ensinamentos, enfim, da formação no âmbito da medicina oficial. Lembrando também, isso é caso também recorrente na província do Espírito Santo, que não era incomum que indivíduos que eram médicos de formação também ocupassem cargos burocráticos. do Espírito Santo ao longo do século XIX, dois ou três presidentes de província eram médicos, enfim. Então, você tem todo um discurso que é muito forte, muito fortemente visto no Correio da Vitória, que é essa questão da medicina adulta contra as práticas de charlatanismo. E aí, lembrando que charlatanismo é um termo guarda-chuva, é um termo muito amplo que envolve um sem número de indivíduos que eram curadores não oficiais. Aliás, esse tipo de percepção também já tem uma literatura bastante vasta para o Império em relação a essas perseguições e essas afirmações da medicina oficial contra essas práticas de charlatanismo. E aqui, só para pensar uma dessas notícias, você tem aí a notícia contra um tal de senhor C, que vendia, enfim, fármacos e se inculcava a médico, ou seja, não era médico formado. E é muito interessante como, em plena década de 50 do século XIX, esse discurso em torno da ideia do remédio de segredo, ele ainda reverberava. Como nós sabemos, essa ideia de que as receitas médicas deveriam ser explicitadas nas práticas de escrita dos médicos, nas boticas, enfim, isso é uma cruzada que já remonta às últimas décadas do século XVIII, enfim, as percepções de uma medicina ilustrada, elas já acusavam essa ideia do remédio de segredo, do remédio que acabava sendo não explicitado pelo indivíduo que o fez, mas aproximados 100 anos depois dessa verdadeira cruzada contra os remédios de segredo, aliás, também isso remete a uma literatura já bastante consistente, enfim, para lembrar o primeiro nome que me vem à cabeça, a Vera Marques, a Vera Beltrão Marques, ela já desenvolve também estudos acerca dessa temática dos remédios de segredo, mas é interessante você perceber como aproximados 100 anos depois você continua tendo esse discurso sendo reiterado pelo sabermédico oficial, que o tal do senhor C, primeiro, bancava o médico sem ser, encucava-se médico como aparece no veículo, e segundo, o que talvez tornaria as suas práticas piores ainda, oferecia para os seus pacientes remédios de segredo, e, como eu tinha falado, chama a atenção nessa notícia a esse tipo de texto que acaba aparecendo. Então, assim, pelo teor da notícia, a gente não sabe perempitoriamente se o tal do senhor C seria um boticário, ou seja, alguém se cancelado para vender e manipular fármacos pela altura do campeonato, mais que provavelmente não, e, assim, já havia de pronto um desabono muito posto do veículo em relação às suas práticas. Então, como o Correio da Vitória, ele era um jornal, como mencionado aqui, conservador, ligado ao discurso oficial, ele tendia o tempo todo a abonar as práticas médicas oficiais a publicar uma série de conselhos, como se dizia frequentemente à época, oriundos dos médicos, nomeados ou, mais tipicamente, não nomeados, para abonar essas práticas. Bem, e, mais uma vez, a gente percebe o jornal sendo um veículo de afirmação dessa medicina oficial. Numa notícia extraída, pinçada, da edição de 6 de fevereiro de 1856, o jornal denuncia uma praga de curandeiros que haveria na província. Aliás, esses termos hiperbólicos também não são específicos do Correio da Vitória. Tem vários estudos que trabalham com a ideia da medicina ilegal no século XIX, que percebe que esse tipo de texto, de maneira tópica, como lugares comuns na construção desses textos, acabam aparecendo muito frequentemente. E essas práticas de cura ilegais, coisa que não daria para falar por conta do meu tempo, elas eram, em grande medida, praticadas também por africanos e afrodescendentes na província do Espírito Santo. eu estou até com dois processos crime que eu ainda não consegui mexer neles, que são processos contra curandeiros, se eu não me engano, um pouco depois da primeira passagem do cólera na província, depois houve uma outra passagem, aproximados 20 anos depois, mas teve uma força menor, e que acusam essas práticas. Mas, enfim, como eu tinha mencionado, foi uma sobra documental do meu tempo de contrato lá na UFSC que está se esgotando e que ainda vai suscitar, espero, trabalhos vindouros para poder olhar melhor como esses curandeiros atuavam em Vitória no século XIX. Até porque, como mencionado, essa questão das práticas de medicina ilegais, as práticas não oficiais são muito caras a mim, eu acho bastante atraente esse tipo de olhar, então espero conseguir produzir mais alguma coisa sobre essa temática, não mais para o XVIII e agora para o XIX. Eu agradeço muito a possibilidade da fala. Obrigado, André. É bastante interessante quando temos a pesquisa de fontes documentais, especialmente você pegou jornal e isso a gente vê que rende bastante interpretações, bastante informações e então vamos desejar abrir aqui ao público perguntas, comentários. Meu nome é Maria Amélia, eu queria dizer que eu acho ótimo esse seu tema de epidemias, porque primeiro a gente vê que epidemia se torna uma notícia, tanto que a sua fonte foi muito bem utilizada, então é uma notícia, a doença se torna uma notícia e como você mostrou tem muitas implicações sociais. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, então a minha primeira questão é um pouco assim, pedir uma, eu queria que você caracterizasse mais essa epidemia, porque eu me lembro de ter lido muito sobre a gripe espanhola e a gripe espanhola foi assim, em um mês, dois meses, e queria saber sobre essa epidemia, assim, a duração dela e a intensidade, porque a gripe espanhola foi muito impactante, assim, se essa foi tão impactante. Obrigado, professora Maria Amélia. Bem, no Espírito Santo, a epidemia, ela durou aproximados cinco meses, e, assim, mais ou menos de novembro de 1855, a fevereiro, março de 1956. E, assim, em geral, óbitos são meio subcontados nesse tipo de evento, em função de causa-morte, em função de práticas de enterramento, mas, assim, a julgar pelos relatórios dos presidentes da província e de documentação oficial, se estima que mais ou menos 1.500 pessoas vieram a óbito sob a alegação de que morreram de cólera. Inclusive, esse dado, ele coaduna com os olhares também do professor Sebastião em relação à passagem do cólera na província. Mas que, enfim, como é também comum na passagem de outras epidemias em outros lugares do Brasil, esses dados, a gente acredita que sejam em tudo subcontados, como havia mencionado. Mas, às vezes, eu tenho a impressão, aí, enfim, eu estou falando isso a partir de zero, de dado empírico, propriamente dito, documental, numa palavra, mas, assim, que talvez o cólera assustava muito mais pelo que ela representava em termos de sintomatologia, em termos do que seria morrer do cólera. Então, era uma doença que era muito impactante e, por isso, causava muito medo, muito temor, muito pânico por conta das suas descrições. É claro, o que eu vou fazer agora é um exercício estranho para um historiador, mas, se nós fôssemos hoje acessar o site da Organização Mundial de Saúde, nós perceberíamos que, basicamente, o cólera é uma doença de áreas de DH baixo, porque a gente sabe hoje que tem a ver com a água, fundamentalmente, contaminação de água e tal, então, ela acaba sendo, tendo uma ação maior em determinadas áreas da América Latina, da África e tal, e, assim, em geral, ela apresenta um nível de letalidade até relativamente pequeno se você tem um hospital para se hidratar. Até uma vez, eu conversando com o pediatra da minha filha e a gente tem umas curiosidades meio anacrônicas, mas que acabam, de alguma forma, pontuando, pelo menos, a nossa curiosidade histórica, e eu perguntei para ele, aí, como é que fica hoje se alguém adquirir o cólera? Olha, se você tiver um hospital do lado para se hidratar, você não vai morrer disso. Então, para o século XIX, a impressão que eu tenho é que, a despeito do grau de letalidade da doença, você tinha um impacto muito mais efetivo do que ela simbolizava. O que, aliás, é comum a outras doenças. Se a gente for dar um outro salto temporal, se a gente for pensar, por exemplo, na epidemia de AIDS, é uma característica interessante, porque a AIDS quase virou uma epidemia antes de ser propriamente uma doença, nomeada como tal. Enfim, então você tem esse tipo de aspecto. Mas, ainda sobre isso, claro, teve esse impacto psicológico, André, mas você deu um número que, na média, são 10 óbitos por dia. Então, não é pouco. É uma epidemia. Você mostrou lá no Pará 20 óbitos por dia. Imagino que uma população do tamanho da do Espírito Santo isso era significativo. E também assim, pensando que, fora da capital, em outras áreas, áreas mais ao interior, como a atual Anchieta, por exemplo, o Guarapari, você tem a presença também, você tem notícias do cólera e tal, e esse impacto seria ainda maior nessas áreas. Imagina, hoje, Guarapari fica aproximados 40 minutos de carro da capital. Para o século XIX, era uma área absolutamente secundária, enfim, não tinha grande importância. Imagina uma epidemia ali, naquela área, o quão impactante, realmente um óbito ou dois ali naquela comunidade, por dia, já seria o suficiente para causar um frisson, um pânico. mais perguntas? Oi, meu nome é Alexandre, sou aluno de doutorado aqui da História, com o professor Gildo como orientador, não sou da História da Saúde, então, é mais uma curiosidade mesmo, eu queria saber se você perpassa na sua pesquisa e falasse um pouquinho, você citou a comissão sanitária, quais eram as orientações, as ordens, as providências que a corte, que o Rio de Janeiro tomava em relação a esse tipo de epidemia, e se você faz algum paralelo com alguma outra província, se isso se espalhou pelo Brasil, se foi mais localizado ali no Espírito Santo, ou se houve uma, estava muito próximo do Rio de Janeiro, como você mesmo citou, se houve algum espalhamento da epidemia nesse momento? Bom, ela acabou se espalhando por várias outras províncias do Império, assim, sem puxar muito pela memória, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, o próprio Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem vários casos, também tem uma quantidade significativa de estudos de caso, também, relacionados a essa, a epidemia de cólera. Olha, Alexandre, não é isso? Eu não me preocupei muito com olhar comparativo, sabe, assim, como era uma determinada província em relação ao Espírito Santo, mas o que esses estudos apontam, assim, no seu conjunto, mas não trabalhando de uma maneira diretamente articulada, é que era um Deus não sacuda mesmo, ocasião de uma epidemia, era ocasião das medidas mais urgentes, das medidas de véspera, então você tem uma documentação oficial também, você tem uma recorrência de pedidos à corte, de dinheiro, de facultativos, ou seja, indivíduos que estudavam na faculdade de medicina, que chegavam a dar suporte para acudir em determinadas localidades em casos de epidemia, você tem médicos no Espírito Santo que circulam pela província em comissões sanitárias diferentes, como eles relatam nas suas cartas, nas suas correspondências para os presidentes da província, da maneira a mais improvisada, a mais improvisada para pensarmos nos dias de hoje, naturalmente. Então, a saúde pública no Império, digamos assim, ela foi se montando progressivamente com a passagem dessas epidemias. Isso não é característico só da província do Espírito Santo. Isso acaba acontecendo também quando você lê, para formar a sua literatura de base, a experiência do cólera em outras áreas ou mesmo de outras epidemias, você percebe isso. Embora, nas minhas pesquisas, não tenha dado muita ênfase a esses desdobramentos, não, sabe? Eu foquei muito mais na percepção do cólera em relação ao saber médico, as teorias médicas que circulavam em torno da enfermidade, essa questão de sintomas e aquisição foram meus focos mais principais, embora, como eu tinha falado, em alguns desses produtos de pesquisa, a gente tocou nessa questão das comissões sanitárias, das formas de organização, das mobilizações populares. Nesse artigo, por exemplo, da questão dos debates, eu acabo com o professor Sebastião trabalhando um pouco mais a miúde esses temas. Agora, por outro lado, pegando um pouco o gancho da sua pergunta, que é um aspecto também bastante interessante, é como essas epidemias são um convite para estudos comparativos. É muito interessante, por exemplo, eu cheguei a fazer isso para produzir um artigo também, mas isso ficou pouco, ficou muito pouco, na verdade, a gente podia aprofundar essas questões, é muito interessante. Como, por exemplo, um veículo como o Correio da Vitória, ao noticiar a febre amarela, uma epidemia de febre amarela, depois noticiar uma epidemia de cólera, em alguns momentos, era só você tirar o termo febre amarela e colocar o termo cólera, porque os lugares comuns, as tópicas discursivas, termos como epidemia reinante, eles se repetem o tempo todo. Então, uma possibilidade, por exemplo, de usar como fonte de jornal, usar o jornal, até o mesmo veículo. Vitória andou meio pobrinha de jornal, ela só começou a ter um mercado editorial de periódicos, digamos, mais forte, a partir da década de 60, 70, 19, se minha memória não me trai. Mas, assim, mesmo a possibilidade de você pegar um único veículo não enxergar como ele vai noticiar, perceber epidemias diferentes, isso é muito fértil do ponto de vista de pesquisa. Eu experimentei, como eu tinha mencionado, isso num artigo que ficou um pouco com gosto de quero mais, em relação ao mesmo veículo, o Correio da Vitória, noticiando o cólera e a febre amarela. Enfim, é uma pesquisa que poderia ganhar um corpo bem mais consistente, bem mais interessante. se outros veículos fossem cotejados, enfim, ou mesmo, como você mencionou, se você tivesse um estudo comparativo direto de uma província para outra. Aliás, assim, salvo engano, eu, pelo menos, não conheço muitos estudos para a literatura nossa aqui, no Brasil, estudos comparativos sobre doenças. Mesmo sobre doenças diferentes, ou a mesma doença em épocas diferentes. Enfim, isso citaria questões muito interessantes. Por exemplo, claro que eu não conheço tudo, pode ser que exista, mas eu não conheço, por exemplo, estudos que peguem o começo da epidemia de AIDS e percebam que a AIDS é hoje como enfermidade. Isso seria interessantíssimo, porque, realmente, sem a menor sombra de dúvida, a AIDS hoje, em 2017, não é a minha AIDS, a AIDS que eu vivenciei quando adolescente. eu costumo brincar com isso, falando com os meus alunos, dando uma aula de história da ciência, da história da medicina, cara, eu sou da geração que iniciou a vida sexual com o fantasma da AIDS. Então, sem sombra de dúvida, não é a mesma enfermidade. As representações sociais da doença, embora o Rosenberg considere o termo tautológico, elas definitivamente não são mais as mesmas. Há uma outra cara ali. E isso suscitaria possibilidades de pesquisa muito interessantes. Agora, é claro, a gente sabe que história comparativa não é muito fácil de fazer, demanda uma quantidade de tempo, às vezes, muito grande, uma maturidade intelectual também, investimento de pesquisa numa palavra, e isso talvez seja um pouco avesso aos nossos momentos de pós-graduação, que um mestrado de dois anos e um doutorado de quatro fica temerário, às vezes, você fazer história comparativa. Mas é muito atraente. Fica aí um convite para fazer temáticos, projetos temáticos. Isso, por exceção. Sim. Olá, meu nome é Maria da Graça e eu gostaria de saber, porque, assim, veja, a época em que você cita a epidemia, nós não tínhamos ainda uma teoria da notícia. a gente vai ter isso muito recentemente, de modo que não são notícias da época, mas são relatos da doença. Então, eu gostaria de saber o que é uma curiosidade, o que de mais importante você viu nesses relatos? Por exemplo, havia questões de morte, já que até o professor Gildo falou que era prepoderante, é bastante grande o número de óbitos, se você viu relatados isso no jornal, no Correio, porque, normalmente, os jornais costumam sustar esse tipo de... E isso vem de outro século. Então, assim, eu gostaria, porque são relatos. Normalmente, o jornalismo desta época é um jornalismo de relatos e não de notícias. Bem, Maria da Graça, o que acontece, sim, a gente percebe nesses textos do Correio da Vitória um interesse, um interesse editorial, digo, parece deliberado, proposital, em maior ênfase em descrever a doença. O que era o cólera, no final das contas? Que tipo de sintoma ele tinha? Como ele se apresenta? E a reboque, o que era muito mais frequente, é essa explicação para as formas de aquisição. e pela própria característica do jornal, como eu havia mencionado aqui algumas vezes, por ser um jornal de alguma maneira oficial e tal, as notícias propriamente de mortes, elas são muito ambíguas. A impressão que se tem, assim, parece que o cólera na Rússia, em Londres, em Paris, era muito mais grave do que seria no Pará ou na corte. Espírito Santo parece mais grande ainda. Mas, por outro lado, ele apresenta, em alguns momentos, indivíduos vêm a óbito, mas, assim, há uma certa economia, digamos assim, em colocar esse tipo de informação, tanto no que diz respeito ao quantitativo dela, quanto no que diz respeito a enumerar, narrar indivíduos, quem morreu, enfim, onde morava, como é que era, morreu como e tal. Você tem uma certa economia, como eu havia mencionado, um certo aspecto lacônico nesse tipo de informação. Até porque foi o que eu falei, analisando o veículo em série, nas edições que permeiam o tempo da epidemia, a gente consegue enxergar oscilações interessantes no veículo e em seções do veículo que, como eu tinha falado antes, talvez abrisse brecha para o editor se colocar de maneira mais crítica. Para mim, é muito plausível, embora foi o que eu falei, a prova empírica disso é nula, mas, para mim, é muito plausível você imaginar que o editor, que o redator do Correio da Vitória poderia se escudar numa carta aberta sob alcunha de um medroso ou um cidadão preocupado ou sei lá o quê, para falar o que estava acontecendo, uma realidade que ele não poderia explicitar diretamente como editor do jornal. Entende? Então, você tem essa salva, claro, em notícias como aquela que eu mencionei, onde a família X vai a público para agradecer a participação no cortejo e das cerimônias fúnebres em relação ao seu ente. Aí não foi uma iniciativa do veículo diretamente. O veículo publicou, é claro, mas foi uma demanda direta da família. Não sei se eu respondi propriamente à sua pergunta, mas, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso depois também. Oi, meu nome é Rita. É uma pergunta um tanto mais poeril. Na verdade, você fez uma referência, o jornal distribuía orações de São Sebastião, é isso? No combate, para ajudar no combate à doença? A peste, sim. A peste. Então, nessa documentação, como é que você percebe essa relação entre a medicina e a igreja? Porque, pelo que você falou aqui, os curandeiros em geral, que são os questionados, são os de origem africana. Então, essa ideia de peste, essa ideia do sagrado, da moralidade, dessa higienização moral, como é que você capta isso? Eu achei muito interessante essa distribuição das orações de São Sebastião. É, o São Sebastião, aliás, é tradicionalmente um santo clamado, na geografia católica, contra doenças mesmo, contra a peste, digamos assim, comum até em outros lugares. Mas, assim, você percebe que, claro, a epidemia se deu em 1855, então, já havia um, o que eu vou dizer, um processo de maior apartamento, digamos assim, entre as explicações de caráter sobrenatural, transcendental, e as explicações de caráter físico, digo, em relação à medicina, as explicações para as doenças, enfim. Quando eu estudava o século XVIII, isso era muito, muito mais presente, tanto que, na minha tese, eu escrevi um capítulo inteiro sobre doença de feitiço. O feitiço era uma doença, inclusive, para os médicos à época. Você tem tratado os médicos, sobretudo, da primeira metade do século XVIII, que tem capítulos, como o tratado do Abreu, por exemplo, de 1726, se minha memória não me trai, que tem um capítulo inteiro para diagnosticar o feitiço, para explicar suas possibilidades de aquisição e para produzir remédios contra ele, receitar remédios contra o feitiço. Então, nesse momento da epidemia de colheria do Espírito Santo, talvez essas fronteiras fossem um pouco mais separadas em comparação ao XVIII, por um lado. Mas, por outro lado, elas continuavam ali também. Então, era a própria, como você bem mencionou, Rita, a própria questão de você possibilitar ao seu leitor pegar na tipografia do jornal uma oração de São Sebastião já acusa isso, como da mesma maneira que volta e meia você vê notícias em que se chama a população para orações coletivas, para procissões contra a peste. Antes da epidemia chegar em Vitória, era muito recorrente esse tipo de clamor público. Olha, o jornal está noticiando que, no dia tal, vai ter uma procissão, uma oração coletiva para proteger da chegada da peste. Aliás, o próprio professor Sebastião, como eu mencionei no livro dele, no Terribilíssimo Mal do Oriente, tem várias sessões da obra em que ele discute essa questão de como também entre as explicações para a doença, para as explicações, primeiro, uma explicação mais ampla, para a chegada da epidemia àquela coletividade, e, segundo, uma explicação mais específica, por que aquele indivíduo daquela coletividade adquiriu aquela doença, você tem uma influência forte desse discurso moralizante, católico, que continua ali muito forte no ar. Então, mais alguma intervenção? Ok, então, novamente, muito obrigado, professor André, e uma salva de palmas. O Grupo Cronos terá uma nova conferência no dia 22, às 14 horas, sobre o pensamento holístico de Edgar Morin, a ser feita pelo diretor da Escola Politécnica, o professor Piquet. Mas nós vamos noticiar isso. Obrigado. Obrigado. e aí, o professor Piquet, o professor Piquet.